Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações importantíssimas do Mengão pra vocês, tá? Informações aqui sobre Rames Rodrigues, porque sim, tá? Ele é um novo reforço do Mengão. Então fique ligados aí, tá, nação, até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes sobre essa informação. Antes disso, fortalece o vídeo com like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito, demais mesmo, o desempenho do vídeo, o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia tá aqui recebendo as principais informações, as principais notícias do Mengão, tá? Além de ajudar a gente a chegar cada vez mais próximos dos 100 mil inscritos aqui neste canal. Então se inscreve aí e ativa o sininho. Vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá, nação. Rames Rodrigues é o novo reforço do Flamengo, tá? Já tem aí previsão de apresentação de Rames Rodrigues. Segundo informações da imprensa esportiva, o jogador será apresentado ainda esta semana, tá bom, nação? Então ainda esta semana, Rames Rodrigues será apresentado no Flamengo, tá? O Flamengo fechou um acordo com o Rames Rodrigues de 2 milhões de reais mensais, tá bom? Essa é a informação que passa a imprensa esportiva. 2 milhões de reais mensais, além de um bônus por assinatura, o que eles chamam no futebol de luvas, de 10 milhões de reais, beleza? E algumas bonificações, caso o jogador cumpra algumas metas dentro do Flamengo. Beleza, nação? Em resumo, este será o contrato, ah, e um contrato de 3 anos, tá? Será este, então, o contrato de Rames Rodrigues com o Flamengo. Rames Rodrigues, segundo informações da imprensa esportiva, já falou, diz que está bastante contente de ter chegado aí a um acordo aí rápido com o seu novo clube, com o Flamengo. Diz que está muito animado para poder vestir a camisa do Flamengo, que é um clube extremamente gigante, tá? E com uma torcida extremamente apaixonada, tá? Disse ele também aí que está muito ansioso pela sua apresentação e que mal pode esperar para poder começar a atuar no Mengão. Beleza, nação?